Beleza! Vamos mostrar, beleza? Olha só que linda, gente! Cada uma mais bonita que a outra. Deixa eu ver uma branca, 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 branca. Essa tá 29. Essa é a orquídea, tá 29. Muito bonita. Então, a gente mostrar que são muitas, são muitas e umas mais bonitas que a outra que não tem como a gente dizer, ah, essa é mais bonita, ah, que ela é mais bonita. E são todas tão lindas. E essa daqui até que tá com um preço legal, né? Vamos ver aquelas orquídeas cascatas ali, ó. As cascatas. Quero ver primeiro o preço. A gente mostra elas. Ó, essas cascatas, ó. 49,90. Mas... 49,99. Mas tem uma aqui que eu já tô achando tão linda que eu vou tirar lá daqui do meio pra gente poder ver. Cadê não? Não é você. Você! Olha! Olha aqui! Olha o show! Nossa, que coisa mais linda essa daqui. 49,99. 50 reais. Quem não quer ganhar uma coisa dessa de presente? Isso aqui pode ser presente de Natal, presente de aniversário. Ih, esse mês eu faço aniversário, hein? Olha só! Que linda! Já é uma dica pro Délio, né? Né, Délio? Uma dica pra você. Deixa eu pegar outras aqui também, que tão, assim... Não nem sei qual delas tá mais bonita, né? As brancas sempre são lindas demais. Olha só! Olha só! E é uma flor grande, bonita pra caramba! Então, essa daqui, aqui, ó... Eu não sei se eu disse que nós estamos aqui no Carrefour Barra. Nós estamos aqui no Carrefour Barra. Nós já fomos no Carrefour Sulacap, mostramos lá. Agora a gente tá mostrando as flores do Carrefour Barra. Então, dá pra vocês, de um vídeo pro outro, dá pra vocês fazerem a comparação e ver como é que tá. Aqui, é claro, as plantas estão mais bonitas do que lá, mas... Mas vocês vão vendo aí os preços, né? Aqui, ó... É uma variedade. Aqui, rabo de macaco. Tá 32. Eu gosto de tirar, porque acho que tirando, a gente pegando, dá pra ver. Dá pra ver como é que tá o tamanho, ó... Ó... Rabo de macaco. 19,99... Não, essa é? É... Cadê? Não, o rabo de macaco tá aqui, ó... Rabo de macaco, 32,99. Aqui, essa suculenta, equivéria, 19,99. Aí, vem aqui pra debaixo, ó... Essa suculenta aqui debaixo, 4,79, ó... Pelo tamanho da minha mão, dá pra vocês verem o tamanho que é cada uma. Essas todas ficam 4,99, ó... 4,99. Então, tem uma variedade. Aqui, são ervas aromáticas. Arruda, 6,49. Hortelã, também, 6,49. Então, todas as ervas aromáticas estão 6,49. Aqui tá rosa do deserto. Olha! Isso aqui não tá tão caro. 14,99. E elas estão maiores e mais bonitinhas, né? Do que as outras, ó... Vai dar flor. Tá 14,99. 15,00 reais. Essa eu não achei caro, não. E ela não tá feia. Ela pode não tá cheia de flor. Mas ela tá bonita. Olha aqui. Essa aqui tá na minha mão aqui, Deli. Olha aqui, ó. Essa aqui tá com botõezinhos pra dar. E tá bonita essa. Né? Pra 15,00 reais, que é 14,99. Agora, uma planta que não é barata, gente. Essa aqui, a calateia. Olha! Meu Deus, eu tenho que cuidar muito bem da minha. Dá 70,00 reais, ó. Não, não. Essa aqui é a orquídea calateia. Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui é a... Maranta. É a maranta tricolor. Essa é a maranta tricolor, ó. Orquídea calateia. Olha aqui. Vamos ver, Delio. Olha aqui. Deve ser assim, olha. Porque o valor dela é 70 reais. 69,99. Então, deve ser... Deve ser uma... Mais rarazinha, né? Olha só. Orquídea calateia. Pra vocês verem. Aqui tem calachoe menorzinho. É engraçado. Aquele lá tá 2,99. Esse é um pouco menor. Tá 3,99. E essa aqui, ó. Essa aqui é... Olha só, gente. Não conheço esse nome. Epsia. Tapete de rainha. Ah, sim. Tapete de rainha. Eu já ouvi falar. É engraçado a gente ver o nome. Né? Assim a gente... Olha aqui, ó. Tapete de rainha. 27,99. Ó. Vê quem já conhece. Quem não conhece. Quem gosta de ver essas plantinhas diferentes. Olha. E tem essa aqui. Dessa cor. Essa aqui, ó. Vermelha. Olha só. Tem 3 tipos de cores. Tem essa cor. Essa. E a toda verdinha, ó. Tapete de rainha. Interessante. A jiboia. Poxa, essa jiboia é tão bonitinha, né, gente? Olha só. Porrazinha dela. Ai, meu Deus. Quase que ela morreu na minha mão. Olha que linda. Essa tá 19,99. 19,99, ó. 20 reais, né? 20 reais. Bonita ela, a jiboia. Então, é... Vamos no outro corredor. Vamos ver o que temos aqui nesse outro corredor. Aqui já tem... Vamos naquele corredor de lá, ó. Aqui também tem plantas. Olha só que lindeza isso aqui, ó. Olha. Olha que linda. Meu Deus. Cadê o preço dela? Acho linda essa corzinha, assim. Não sei o tempo, o preço dela. Agora, esse aspargo, vou ter que pegar também no colo pra ver, ó. Olha o tamanho desse aspargo. Ai, gente. Eu tô quase levando um pra mim, sabia? Olha só. Ele tá 22,99. Olha que coisa linda também. E o tamanho. Caraca, isso ia ficar lindo lá na minha varanda. Olha. Né, Adélia? Caraca, o chato que eu não consigo mais... Eu gosto que o Adélio fale, mas agora o Adélio com o microfone não dá pra ele falar. É chato, então... Mas, ué, isso aqui... Calícia. Gente, deixa eu tirar daqui pra vocês verem. Da onde... Agora vamos ver aqui, ó. Suculentas. São mini-suculentas. Cada uma, R$ 1,89. É o que é o preço. Mas olha só. Eu peguei aqui uma bandejinha. Tão bonitinho, ó. Dá pra ver cada um, olha. Então, uma gracinha, gente. Eu venho assim e me dá vontade de levar. Olha só que bonitinha. E eu acho que o preço tá legal, né? R$ 1,89. Então vamos lá. Vem mais isso aqui. Os girassóis ainda vão abrir, ó. Os girassóis ainda vão abrir. Tá R$ 10,99. Aqui é Banzai, ó. Aqui em cima dele, aqui, ó. Banzai. Fruta. Deixa eu ver que fruta é essa. Eu não sei. Deixa eu ver. É, Banzai. Fruta. Não tá dizendo qual é a fruta. Olha aqui. Vem aqui mais. Essas suculentas já estão maiores. Olha só a bandejona dela, ó. Olha que linda essa daqui. Vou pegar essa daqui pra ver. Olha. Olha que bonita, Deli. Dá pra ver bem ela aí, Deli? Olha que coisa linda. Muito bonita essa. E essa aqui? Olha só que linda. Mas acho que o preço tá do outro lado. Tá do outro lado. Depois a gente vai lá do outro lado e vê. Aqui estão... Aqui, ó. Barba de Moisés. Eu acho que todas essas aqui, o preço tá do outro lado, ó. Bonitinha a barba de Moisés. Uh! Lavanda. Vamos ver se tá aí? Tá, 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 tá. Olha lá. Suculenta. Esse pote grande que eu acabei de mostrar tá 4,19 cada uma. Aqui, ó. A barba de Moisés não tá com preço. Que pena. Ah, tá aqui, ó. Barba de Moisés. 9,49. Tá uma gracinha ela, ó. Ó. Tá bonita. E aqui é a lavanda. Né? Ai, lavanda é cheirosa demais. Gostosa. Uma delícia. Ali é a fitônia. 10,99. 10,99. Tchau, tchau.